O Jaime, com Y, diz Boa noite, você acha que a Raul Diu vai se posicionar em relação a Badiade? A dominar a 160 da Badiade custa R$ 15.300, a DK 160 custa R$ 18.100, sendo que a dominar a 160 é superior à DK, pelo ABS freio a disco. Jaime, concordo com você, mas não, a Raul Diu, quando ele fala se posicionar, é se ela vai diminuir o preço. Não, ela não vai, porque ela ainda não enxerga a Badiade como uma concorrente tomando o seu mercado. Se você observar, a Raul Diu está em quinta posição. Deixa eu só confirmar a posição da Raul Diu, para você entender a disparidade, e que ainda está muito longe para a Raul Diu, a JTZ, se sentir ameaçada em relação a... a números, para ela poder baixar preço e pensar, poxa, vamos ter que baixar o preço para poder concorrer com a Badiade. A Badiade tem somente um ano de operação no Brasil, e ainda tem poucos concessionários, ainda não tem peças à disposição com maior facilidade, ainda tem problemas de montagem. É uma marca que está evoluindo, e eu tenho muita fé que isso vai dar certo, a marca vai dar certo no Brasil. Mas eu também não vou ficar passando pano e dizendo que não, está tudo certo, gente. Olha, os erros acontecem porque ela está nova no mercado. Não, não tem que aceitar erro nenhum. Mas a gente entende que é uma marca que tem o crédito de estar somente um ano no mercado. Então, só para você ter ideia, a Raul Diu, ela está em quinta posição no número de emplacamentos de 2023. Ela vendeu 15.992 motos. Ela representa 1,01% do mercado brasileiro de motos emplacadas. Enquanto a Badiade, ela está em décima segunda posição. Ela vendeu 3.958. Ela equivale a 0,25% do mercado brasileiro em número de emplacamentos em 2023. Ou seja, uma está em quinta posição, a outra em décimo segundo. Então, por isso, por números, dados, que a Raul Diu, ela não vai se posicionar, como você bem disse, tá? É uma palavra que não é bem essa, mas a gente entende o que você quis dizer. Ela vai baixar seu preço. Qualquer montadora, ela só baixa o preço, ela só vai para o jogo quando ela se sente ameaçada ou quando ela perde o mercado. Neste momento, a Raul Diu, ela se sente confortável na sua quinta posição. Na realidade, a quinta posição dela equivale à quarta. Porque, de fato, por exemplo, a Motu, que é uma marca que aluga motos, ela se encontra em quarta posição, logo atrás da Shinnerai, que está em terceira posição. Mas a Motu, eu não considero como uma marca de vender motos. Ela aluga motos, ou seja, ela emplaca para si mesmo alugar. Como empresa, ela aluga. Aí alguém vai dizer, mas ela vende consignado. Ou seja, o cara vai lá, aluga, se ele quiser, ele compra depois de 12 meses. Mas não é o mesmo que vender, tá? Gente, é diferente. São duas coisas distintas. Então, eu nem considero a Motu como uma marca de venda de motos, né? Então, se a gente considerar que a Motu está fora, a Bajad está em 11ª posição. Ainda assim, bem longe da Raul Diu. Então, ainda tem muita sopa para tomar, tem que raspar, comer pelas beiradas, a Bajad. Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Está muito cedo. E, por isso, a Raul Diu, ela não se posicionará. Ela não vai baixar preço. Ela não se sente ameaçada. Ela continua em 5ª posição no mercado, tá bom? E, no caso, a Raul Diu ficaria em 4ª, né? A Bajad, até preciso fazer uma correção. A Bajad seria em 11ª e a Raul Diu em 4ª posição, logo atrás da Shinerai. Então, a Raul Diu, ela vende muito. Ela performa bem no mercado brasileiro, né? Tirando aí a Motu. É por isso, tá? Por números, dados, fatos. Eu espero que a Bajad, ela trabalhe bastante, né? Para poder trazer a sua montadora de fato. E tomara que eles cumpram o que eles prometeram, né? Eles disseram que terão a operação da fábrica agora, no 2º semestre. Espero que isso realmente ocorra. Porque uma coisa muito importante, principalmente aqui no Brasil. E eu preciso que vocês tenham uma mente bem aberta em relação ao que eu vou falar agora. O meu papel aqui não é bajular marcas. O meu papel não é ficar passando pano para dizer assim, poxa, mas tio Chico, você tem que apoiar, já que é uma marca que vai brigar com a Honda. Então, a gente tem que apoiar irrestrito, de forma irrestrita. Negativo. Eu não vou apoiar de forma irrestrita. Porque quando eu falo, pode comprar essa moto, pode comprar aquela, são pessoas que estão botando dinheiro nisso e não se brinca com dinheiro. Dinheiro não leva a desaforo. Até mesmo quando há produtos dos meus patrocinadores, eu tenho muita cautela em indicar. Eu indico dependendo da aplicação. Por exemplo, tem motos da Shinerai que eu não indico para trabalho. Tem motos da Shinerai que eu indico para trabalho. Mas eu tomo muito cuidado. Tem motos da Haoju, que eu tenho um patrocinador que é uma concessionária, que a maioria das motos da Haoju, a maioria não, 100%, não são motos para rodovia. Não são motos para viagem. Quando vem um inscrito falando, poxa, eu quero pegar uma DR-160. Como vê aquela moto bonita, parruda, com acabamento espetacular. Aí o caboclo pensa assim, pô, vou botar na rodovia. Opa, opa, não, não é para rodovia não, amiguinho. Não é moto para isso não. Aí o cara, pô, vou pegar uma DR-160 para trabalhar. Eu digo, cara, até vai, porque é o mesmo motor da DK. Mas, cara, é uma moto que tem um acabamento diferente. Você vai pagar muito caro para moto para cacete, para trabalho. Vai para uma DK. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.